Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proporções da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proporções sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, projeto de lei 2.487, que dispõe sobre o aproveitamento dos armamentos de peças, componentes e munições apreendidas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Relator, deputado Eduardo Azevedo. Indago, durante discussão e votação de parecer, durante votação em plenário, o projeto foi emendado. Retorna a essa comissão. Indago ao relator, deputado Eduardo Azevedo, que está em condições de emitir o seu parecer. Sobre emenda. Sim. Vossa Excelência tem a palavra. Parecer sobre emenda número 1 apresentada em plenário em segundo turno ao projeto de lei 2.487, 2021. Relatório. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe altera a lei nº 23.418, de 18 de nove de 2019, que dispõe sobre o aproveitamento dos armamentos, peças, componentes e munições apreendidos pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado. A proposta foi apresentada, desculpa, a proposta foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo nº 1. No segundo turno, em comissão de segurança pública, opinou pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Na fase de discussão do projeto de segundo turno, foi apresentada em plenário, pelo deputado Ulisses Gomes, a emenda de nº 1, que vem a essa comissão para aparecer nos termos do artigo 189, parágrafo 4º do regimento interno. Fundamentação. A emenda de nº 1, apresentada em plenário no segundo turno, tem por objetivo modificar a redação do segundo parágrafo do artigo 1º da lei nº 23.418, de 2019, que se refere-se ao artigo 1º do vencido em primeiro turno, para que consiste a estimativa no valor dos bens apreendidos no requerimento formulado pelos órgãos estaduais de segurança pública, visando o recebimento em doação de armamentos, peças e munições apreendidas. Na análise que nos compete realizar, destacamos que o recebimento em doação de armamentos, peças, componentes e munições apreendidos, possuem vantagens entre elas. Por um lado, há de o poder público não destinar valor financeiro para a aquisição desses itens, com evidente economia para os cofres públicos, e, por outro lado, que os órgãos de segurança pública do Estado possam constar como tais bens para o exercício de suas funções, considerando, por vezes, a escassez desses equipamentos no cotidiano de suas unidades, inclusive para fins de treinamento. Importante destacar, nesta oportunidade, que, para que os órgãos estaduais de segurança pública possam receber as armas de fogo em doação, será preciso que o comando do Exército Brasileiro dê parecer favorável e que esse mesmo órgão ateste o bom estado do armamento, até por uma questão de segurança. Nota-se, portanto, que os requisitos para que a doação se efetive com a devida segurança já estão dados, não havendo a necessidade de imposição de novas exigências, como pretendida pela emenda em discussão, indicar o valor estimável dos bens recebidos em doação. O acolhimento da emenda não trará maior segurança para os policiais, não fortalecerá a política estadual nessa temática e nem repercutirá em economia para os cofres públicos. Significará, então, somente mais um obstáculo burocrático a ser superado, o qual demandará tempo para o seu cumprimento, atrasando a conclusão dos processos, sem um benefício positivo e concreto que justifique seu acolhimento. Assim, considerando que o objetivo da proposição é o que os órgãos de segurança pública do Estado, sem destinação, possam manifestar interesse em receber, em doação, armamentos, peças, componentes e munições apreendidos, e ainda que a modificação em discussão não trazem impactos positivos nem para a segurança dos operadores da área, nem para a política estadual de segurança pública, colocando um obstáculo puramente burocrático com potencial prejudicial para o processo de doação, entendemos que a emenda número um se mostra inapropriada e, por isso, não merece prosperar. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela rejeição da emenda número um, apresentada em plenário no segundo turno, ao projeto de lei 2.487 de 2021. Em discussão, o parecer. Em cessa discussão, em votação, o parecer. O senhor, deputado, se com a prova, permanece com cinco anos. Aprovado, o parecer. Sobre a mesa, o projeto de lei 5.88-2019, em primeiro turno, dispõe sobre as atividades do monitor cívico-militar nas escolas públicas do Estado. Autor Coronel Henrique, relator, deputado Sargento Rodrigues. De autoria do deputado Coronel Henrique, o projeto de lei empígrafe dispõe sobre as atividades do monitor cívico-militar nas escolas públicas do Estado, tendo sido distribuídas as Comissões de Constituição e Justiça, Segurança Pública, Educação, Ciência e Tecnologia. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número um que apresentou. Cabe agora a esta comissão emitir e parecer quanto ao mérito da proposta nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, deciso 15, do Regimento Interno. Conclusão. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.88-2019 no primeiro turno na forma do substitutivo número dois a seguir apresentado. Substitutivo número dois. Dispõe sobre a política estadual de escolas cívico-militares. Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreto. Artigo 1º. A política estadual de escolas cívico-militares observará o disposto nesta lei. Parágrafo único. Para fins do disposto nesta lei, considera-se escolas cívico-militares as escolas da rede público-estadual que adotarem modelo pedagógico de gestão colaborativa entre as escolas e os militares nos termos da política de que trata esta lei. Artigo 2º. A política estadual de escolas cívico-militares tem como objetivo a implementação do modelo pedagógico de gestão colaborativa entre as escolas da rede público-estadual e os militares nas ações de formação integral cívico-militares e cidadã do estudante, mediante o desenvolvimento de atividades que abranjam aspectos comportamentais, atitudinais, democráticos, éticos e morais. Parágrafo único. A política estadual de escolas cívico-militares será implementada com observando a legislação educacional em vigor, adaptando-se às especificidades e necessidades de cada comunidade escolar. Artigo 3º. São princípios da política estadual de escolas cívico-militares. 1º. Igualdade de condições para acesso e a permanência na escola. 2º. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento e a arte e o saber. 3º. Formação humana voltada para o desenvolvimento de competências e habilidades socioemocionais e para a consolidação de valores e atitudes capazes de possibilitar aos estudantes o compromisso e a responsabilidade, o respeito e a dedicação. 4º. Promoção da cidadania e do civismo. 5º. Fortalecimento de valores que conduzem à prevenção da violência e à promoção de cultura de paz no contexto escolar em consonância com a Lei nº 23.366, de 25 de julho de 2019. 4º. São diretrizes da política estadual de escolas cívico-militares. 1º. Atendimento preferencial às escolas da rede pública estadual localizadas em áreas de vulnerabilidade social e em baixo, com baixo desempenho do índice de desenvolvimento, educação básica e DEB. 2º. Integração e participação da comunidade no ambiente escolar a fim de proporcionar aos estudantes um ambiente inclusivo e acolhedor, que colabora com a sua formação integral e cidadã. 3º. Valorização da cultura do jovem e do protagonismo juvenil no cotidiano escolar. 4º. Gestão democrática com a garantia de participação dos estudantes e suas famílias no processo de tomada de decisões no funcionamento das escolas de que trata essa lei. 5º. Aprovação da comunidade escolar para implantação do modelo pedagógico de gestão colaborativa de que trata essa lei. 6º. Capacitação dos profissionais de educação e dos militares das escolas participantes. 5º. A política estadual de escolas cívico-militares tem como objetivos 1º. Contribuir com a implementação de medidas que promovam a melhoria da qualidade da educação básica, com ênfase no acesso à permanência na aprendizagem e na equidade. 2º. Proporcionar aos estudantes a sensação de pertencer a um ambiente escolar. 3º. Colaborar com a educação dos índices de abandono e evasão escolar. 4º. Contribuir para a melhoria do ambiente de trabalho dos profissionais da educação. 5º. Desenvolver nos estudantes o espírito de civismo e patriotismo. Desenvolver nos estudantes o espírito de civismo e patriotismo por meio do hasteamento solene das bandeiras nacional e estadual e da execução do índice nacional e da bandeira. Quem que pode... 6º. Fortalecer as ações relacionadas à autoproteção com a defesa civil e com a prevenção e a mitigação dos efeitos de desastres, acidentes e atos violentos nas escolas da rede estadual em consonância com a Lei nº 24.315, de 8 de maio de 2023. 6º. Participação dos militares envolvidos no desenvolvimento das ações e da política estadual de escolas cívico-militares se fará mediante colaboração com os docentes e a equipe pedagógica da escola da seguinte forma. Promoção do respeito à diversidade e à diferença entre os estudantes. Participação do planejamento e desenvolvimento de ações pedagógicas referentes ao desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes relacionadas às suas atitudes e valores. 3º. Colaboração na elaboração e na execução de ações de educação em direitos humanos e resolução dialogada de conflitos nas escolas, entre outros. Estímulo aos estudantes para que se dediquem às atividades escolares. Participação em atividades de capacitação promovida pela escola que abranjam a prevenção à violência, a garantia da segurança pública e a promoção dos direitos fundamentais para o alcance da paz social. 6º. Manutenção de diálogo permanente com o corpo docente para o desenvolvimento de ações conjuntas que busquem a melhoria do ambiente escolar. 7º. Orientação dos estudantes quanto às normas escolares e a promoção de disciplina e segurança da escola. Artigo 7º. A Polícia Estadual de Escolas Civil e Militares será continuamente avaliada, considerando pelo menos os seguintes indicadores. 1º. IDEB. 2º. Taxa de regimento escolar. 3º. Taxa de fluxo escolar com prioridade para a distorção da idade séria. Para a execução da Polícia Estadual de Escolas Civil e Militares poderão ser firmados convênios, termos de compromisso, acordos de cooperação, termos de execução descentralizada, ajuste ou instrumentos congênicos com os órgãos e entidades de administração pública, federal, estadual e municipal, distrital e com entidades privadas sem fins lucrativos. Este é o nosso parecer. Em discussão, o parecer. Incerça a discussão. Em votação, o parecer. Senhores deputados, com a prova, permanece com cinco anos. Aprovado, o parecer. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos para entendimento. Administrativo no âmbito do Estado para a pessoa que invadiu o local destinado ao culto religioso ou impedir ou perturbar a cerimônia religiosa e da outra jurisprudência. Autor, deputada Alê Portela, o relator, deputado Eduardo Azevedo, a quem dá que está em condições de emitir o seu parecer. Sim. O Excelência tem a palavra. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 181-2023, Comissão de Segurança Pública, relatório. De autoria da deputada Alê Portela, o projeto em tela visa estabelecer multa administrativa para a pessoa que invadir, impedir ou perturbar cerimônia, tendo sido distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Direitos Humanos e de Segurança Pública para receber parecer. A proposta foi analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou, e pela Comissão de Direitos Humanos, que opinou pela aprovação, na proposição, na forma do substitutivo nº 2, de sua autoria. Cabe agora a essa comissão emitir seu parecer de mérito em cumprimento ao artigo 188, combinado do artigo 102, 15, do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei 181-2023 pretende criar, no âmbito administrativo, multa para quem invadir local destinado ao culto religioso ou impedir ou perturbar cerimônia religiosa. A autora defendeu na justificação da proposta que, apesar da liberdade de culto ser um intuito consagrado na Constituição da República, o cenário de intolerância religiosa em nosso país é uma realidade. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça ressaltou a impossibilidade de que a proposição fixasse a destinação dos recursos arrecadados com multas e, eventualmente, aplicadas pela sua incidência, por se tratar de matéria orçamentária de iniciativa privativa do governador do Estado. Assim, apresentou o substitutivo número um para promover adequações necessárias. Lado outro, a Comissão de Direitos Humanos considerou que a criação de multa administrativa aplicável à pessoa que invadir, impedir ou perturbar cerimônia religiosa é uma importante estratégia em defender a liberdade de consciência e de crença, em sintonia com o regramento constitucional sobre a temática. Assim, considerando as estatísticas e evidências que elencou, apresentou o substitutivo número dois para majorar o valor da multa aplicada a atos praticados contra religiões de matriz africana. Quanto ao mérito sobre a ótica da segurança pública, ressaltamos o nosso entendimento de que medidas que visem assegurar o respeito a todo tipo de manifestação religiosa no Estado são pertinentes e louváveis. No seu artigo Intolerância Religiosa no Estado de Minas Gerais, considerações a partir de uma pesquisa com boletins de ocorrência, a pesquisadora Camila Anicasso ressaltou que o Estado de Minas Gerais se destaca como o terceiro em número de registros de intolerância religiosa no Brasil. A pesquisadora, pautando-se nos relatórios de eventos da Defesa Social, o REDES, informados pela Central de Informação de Defesa Social, SINDS, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, destacou os seguintes resultados, dentre outros, a violência e a intolerância religiosa independem do local, manifestando-se em igrejas, vizinhanças, escolas, locais de trabalho, rua, etc., bem como violências são dirigidas contra várias matrizes religiosas. Portanto, com base nos argumentos de mérito acima expostos, consideramos que o projeto deve propor nessa casa. No entanto, com o objetivo de aperfeiçoar o conteúdo da proposição, apresentamos, assim, o substitutivo número 3, para contemplar no escopo da multa prevista da punição pela perturbação ou impedimento relativos a todas as manifestações religiosas existentes. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 181-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 3, a seguir. Substitutivo número 3. Estabelece sanção correspondente à multa administrativa a pessoa que invadir local destinado a culto ou cerimônia religiosa ou impedir ou perturbar culto ou cerimônia religiosa fica sujeita à sanção correspondente à multa administrativa. Parágrafo único. Para fins no disposto do capítulo, entende-se que a perturbação de culto ou cerimônia religiosa de qualquer insistência em permanecer no local do culto ou da cerimônia religiosa em atitude contrária às determinações da liderança religiosa responsável. Artigo 2º. A multa a que se refere o capítulo do artigo 1º será de 500 unidades fiscais do Estado de Minas Gerais, sendo cobrada em dobro nas seguintes hipóteses. 1. Se verificada a motivação política do agente infrator. 2. Em caso de grave ameaça ou emprego de violência. 3. Em caso de reincidência. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Senhor presidente, eu queria, logo aqui após a leitura do relatório, parabenizar a deputada Alê Portela pelo excelente projeto de lei, porque, se nós voltarmos um pouco no passado, lembrarmos que, em 2022, o vereador do PT, Renato Freitas, interrompeu uma missa em Curitiba através de um protesto político. Um verdadeiro absurdo. Olhem só para vocês verem. O Renato, na época como vereador, chegou a ser caçado, mas o ministro Barroso lhe devolveu o mandato através do ativismo judicial que sempre tem predominado no Brasil. Hoje, Renato é deputado estadual no Paraná. Parabeniza, então, a deputada Alê Portela com esse excelente projeto, que será sujeito à multa de pelo menos 2.500 reais em Minas Gerais, junto com todos os demais baderneiros. É isso aí. Nós precisamos cada vez mais defender a liberdade religiosa, e os baderneiros, como foi lá o vereador, na época, Renato, em Curitiba, que invadiu a missa, se assim fizeram o estado de Minas Gerais, agora serão penalizados. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Presidência, cumprimento o nosso colega deputado Eduardo Zevedo pelo parecer, que, de certa forma, conseguiu aperfeiçoar ainda a matéria, mas, de forma muito especial, da lembrança. Feita por aquele ato, pela baderna, por tudo aquilo que aquele vereador, lá no Paraná, fez ao invadir uma igreja. Se o cidadão, se o indivíduo... Nós não podemos nem chamar esse cara de cidadão, porque o cidadão pressupõe uma pessoa que é sujeito de direitos, mas de deveres também. Mas, se esse indivíduo teve a coragem de fazer isso dentro de uma igreja, o resto, para ele, qualquer outro lugar, para ele, ele faz do lugar, é uma zona. Porque se ele teve a ousadia de fazer isso em uma igreja. E, realmente, o projeto de lei... Tolos são aqueles que não tiram proveito das experiências alheias. Então, se o Estado do Paraná vivenciou uma situação como essa, Minas Gerais sai à frente com a iniciativa da deputada, a Leportela, no sentido de estar dando uma garantia maior do que aquela prevista na própria Constituição da República, que é a garantia do culto religioso. Se você está dentro de uma igreja, seja ela de qualquer denominação, você precisa ter o respeito das pessoas, porque você ali está num momento de oração, num momento em que você e sua família buscam a Deus. Então, nada mais justo e você ter paz e tranquilidade dentro de uma igreja. E não deparar com picaretas, com moleques, baderneiros, como aqueles que o senhor, que o perdeu o mané mais uma vez, passou a mão na cabeça. Infelizmente. É muita tristeza a gente ver a postura de ministros do STF em relação ao mundo real. E hoje estou no deputado. Ao mundo real. Quando a gente fala no mundo real, é porque os deuses do Olimpo estão tão distantes do cotidiano das pessoas, da vida prática das pessoas, que acabam decidindo em decisões que são verdadeiras aberrações jurídicas e muito mais fundamentadas na ideologia política, e aqui a V. Exª colocou muito bem, trouxe aqui a fala do ativismo judicial, do que realmente uma decisão do que a lei, assim, o determina. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Continua em discussão, pode ser. Incerra essa discussão. Em votação, pode ser. Senhores deputados, com a prova, permaneça como se encontram. Pronto. Aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, compreende o recepimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado Eduardo Azevedo, considerando o requerimento de minha autoria. Assuma a presidência e devolva a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura dos requerimentos. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve seja encaminhado à chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e pedir providência para que o senhor Cleiton Leonardo da Silva Páscoa, escrivão de polícia, MASP, 1.233.568.3, lotado atualmente na terceira delegacia regional de Almenara, subordinada ao 15º Departamento de Polícia Civil de Teoflotone, seja removido para uma das delegacias de Polícia Civil de Governador Varadás. O policial civil há 14 anos exercendo sua função de forma honrosa e comprometida na terceira delegacia regional de Almenara. Solicita por hora sua remoção para estar próximo à sua família, esposa e filho menor, com domicílio em Governador Varadás. Esse é o tipo de requerimento que a gente faz com muita... com muita... eu diria satisfação. Isso aqui funciona igualzinho, funciona a carreira, tem que funcionar nas polícias, igual funciona a carreira de juiz e promotor. Não é isso, amigo caporezo? O cidadão entrou na polícia, tem 14 anos que ele tem Almenara, já tem que chegar mais próximo de casa. Já deu o tributo dele, já deu a contribuição dele lá na ponta da linha. Então, você tem que pegar o cara que acabou de chegar, sangue novo, menino solteiro, não tem esposa, não tem nenhum passarinho na gaiola para dar água, e tem que mandar para o lugar lá. Manda lá para Almenara. Isso é uma questão até de senso de justiça, e que a gente precisa adotar. Você entrou, fazer igualzinho aquela fala do próprio Romário, do senador lá. O cara não pode chegar agora e sentar na janela. Então, ele tem que ir lá, ele tem que cumprir, pagar o tributo dele, e depois de certo tempo, ele tem que ter a garantia da própria chefia por uma questão de justiça social, porque depois que a gente casa, a gente tem filhos, depois que a gente tem filhos, a gente precisa desses filhos na escola, a gente precisa estar mais próximo, a esposa precisa estar mais próxima, porque muitas vezes a esposa complementa a renda, então é mais do que justo. Eu espero que a resposta, e aqui estarei lembrando, vossa excelência, depois que a resposta chegar, para ver se a resposta vai atender, inclusive os preceitos do artigo 226 da Constituição da República, que fala que a família tem que ter proteção especial do Estado. Coloquem em votação os deputados que aprovam permaneçam como escontra. Aprovado. Devolvo a presença ao deputado Sargento Rodrigues. Agradeço. Indago ao deputado Caporese e desejo fazer uso da palavra. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Saúdo aqui os deputados Bosco e Eduardo Azevedo. É revoltante a matéria que está em alta hoje no STF. Vejam aqui, STF decide descriminalizar porte de maconha para uso pessoal. Ministros ainda vão estabelecer quantidade. Eu fico revoltado com o ativismo judicial que tenta, de todas as formas, usurpar a competência do poder legislativo. Mas o ministro Diastoffele, do STF, ultrapassou todos os limites do aceitável quando falou o seguinte, abre aspas para o ministro, contando os votos dos presidentes da República e dos senadores que nos escolheram, cada um de nós, ou seja, os ministros do STF, está legitimado em mais de 100 milhões de votos. Mas que loucura é essa, meu Deus do céu? Qual é o amparo constitucional para uma barbaridade dessa magnitude? Será que isso aqui já é o efeito da cannabis? Será que? Não, eu fico me perguntando, porque é um devaneio completo. Não existe respaldo na Constituição para um representante escolher outro representante. Isso aí não é fundamentado na democracia brasileira, isso não existe. Além do mais, eu desafio o ministro a procurar, lá no artigo 102 da Constituição Federal, que fala a respeito da competência do STF, em qual local está escrito na Constituição ministro do STF, que os senhores têm competência para legislar a respeito de drogas no Brasil. E aí, como que isso vai funcionar na prática? Porque agora o STF vai decidir qual a quantidade que o usuário vai poder utilizar, vai poder carregar por onde for. É evidente que, na prática, nós, policiais militares, quando formos prender um traficante, ele já vai sair com a quantidade certinha para ser enquadrado como usuário. Nem que ele tenha que dar 10, 15 viagens. Ele vai sair com aquela quantidade de droga e vender a droga. E, simplesmente, será tratado como se fosse usuário. Ou seja, isso favorece... Não é qualquer tipo de crime, não. Favorece o narcotráfico latino-americano de drogas. É uma ação que apenas ajuda pessoas da envergadura de Pablo Escobar e Fernandinho Beiramar. Então, é isso, na prática, que o STF está fazendo, dando sustentação para o tráfico de drogas. Não apenas no Brasil, mas sustentando o tráfico latino-americano de drogas. Agora, olha só. Eles falam que a maconha é uma droga tranquila. Eu vou falar algumas das doenças, conforme estudos, que a maconha pode provocar. Depressão, déficit de inteligência, baixo QI, que é o coeficiente intelectual, distúrbio bipolar e esquizofrenia. Ah, mas isso é mentira. Não é possível que é tão sério assim. Pesquisem. Existem diversas pesquisas. Não é de qualquer universidade, não. de Harvard. Está aqui. Harvard Health Publishing. Teens who smoke pots at risk for later schizophrenic physicos. Ou seja, está falando o seguinte. Que qualquer adolescente que utiliza a maconha, ele aumenta, e muito, a possibilidade de desenvolver diversos distúrbios psicológicos. Em especial, a esquizofrenia, que não tem cura. Mas será que esse país não sabe copiar nada de bom de outros países? Por exemplo, eles querem pegar o exemplo de Nova York. Os ministros, já que não conseguem andar no Brasil, eu recomendo que eles vão lá dar um passeio em Nova York, nas calçadas, para ver a quantidade de noiado de maconha, já que lá tem loja de maconha em cada esquina. Andando pelas ruas, você tromba no cara o sujeito com cara de retardado, olhando para o horizonte. Noiado. É isso que o STF quer? Uma nação de noiados no Brasil? Os senhores não têm competência para falar de drogas. E já passou da hora do Congresso Nacional se levantar contra esses absurdos. Em especial, esse sujeito inacreditável, que fala-se por aí que quer ser governador de Minas Gerais. Ô, Rodrigo Pacheco, ninguém no Brasil tem responsabilidade maior a respeito desses devaneios do STF do que o senhor. Então, a gente sabe muito bem que o problema da República em relação ao STF começa na presidência do Senado com Rodrigo Pacheco. Obrigado, presidente. A direita vive Minas Gerais. Agradecemos o deputado Caporezzo. Eu queria cumprimentar a vossa excelência pela fala, importantíssima nesse momento, e dizer que nós também comungamos do mesmo pensamento. Nós estamos aqui agora, eu estou pedindo aqui, inclusive eu peço um pouquinho de paciência ao colega deputado Eduardo Azevedo, deputado Caporezzo, registro e agradeço a presença do nosso colega deputado Bosco também, com alegria que o recebemos aqui, Bosco. Eu estou pedindo aqui à consultoria para elaborar um requerimento para que a gente possa pedir à chefe do GAECO, à procuradora, que trata do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, para pedir a prisão preventiva do traficante que deu um tapa na cara da major na quinta-feira passada, dia 20 de junho, em plena luz do dia, e fez diversas ameaças para ela, dizendo que era dono da favela Cabana do Pai Tomás. Me dá uma tristeza, Caporezzo, sabe por quê? Porque durante seis anos eu fui comandante de viatura Rotam e eu cansei de patrulhar aquelas ruas daquele bairro e nenhum traficante ousava a fazer qualquer enfrentamento, nenhum traficante ousava a investir contra policiais. É fato que ela estava paisana e ele não sabia que era major. Mas o detalhe é que o tráfico tomou conta do bairro Cabana. O tráfico de drogas tomou conta do bairro Cabana de forma naquele conceito que muitas vezes as pessoas falam que o crime é organizado, o crime é organizado. O crime é organizado, o conceito dele não é um conceito. É de você ter uma quadrilha que se especializou em fazer uma prática de determinado crime. É muito diferente. mas lá na cabana nós podemos dizer que tem o conceito de crime organizado. Como? Qual é o conceito de crime organizado, deputado Eduardo Azevedo? É aquele que tem, funciona no modelo empresarial, é o tipo de crime que funciona como modelo empresa, hierarquia estratificada, há hierarquia, há postos de hierarquia, há um funcionamento que visa o lucro, há participação de agentes públicos, tudo isso tem na cabana hoje o tráfico de drogas. Então, eu lembro como se fosse hoje quando eu subia com a viatura da Rotam, os charopinhos, os viciados, nem olhava para a viatura, Caporezo, de medo que tinha da viatura da Rotam nos tempos em que eu comandei viatura da Rotam. hoje as pessoas estão passando na rua, eles estão vendendo pinos de cocaína, crack, maconha à luz do dia, com rádios nas esquinas, comunicando se a viatura pequena está subindo, a sopinha, se é a viatura tático móvel que está subindo, se é uma Rotam que está subindo, se é a polícia civil que está chegando, completamente dominada pelo traficante. e a gente, quando a gente estuda o fenômeno do crime, e eu que tive a oportunidade, deputado Caporeza, de fazer uma especialização lá na UFMG, e a gente estuda as nove correntes sociológicas tentando entender o fenômeno do crime, você vai chegar ali, você vai encontrar 50 criminosos infernizando a vida de 30 mil pessoas, porque ali moram pais de família, moram pessoas do bem, pessoas que trabalham, que levantam cedo para trabalhar, assalariadas, que pegam ônibus lotado, que saem todo dia de baixo, com a barmita debaixo do braço, dentro da mochila, às vezes uma garrafinha de café, uma garrafinha de água, dependendo do tipo de trabalho que vai fazer, então você não tem 30 mil criminosos lá dentro, você tem 50, 100 infernizando a vida de todo mundo, e o pior, domínio completo do território, a ponto do cara virar para a major e falar assim, não, eu sou eu dono da favela, então isso aqui serve desabafo, eu estou pedindo a consultoria, enquanto aqui eu falo, deputado Azevedo, Caporeza, para elaborar um requerimento agora, para a procuradora-chefe do GAECO, pedindo a prisão preventiva desse cara, nós olhamos aqui a ficha dele, a primeira prisão para o porte legal de armas, com revólver 38 e farta munição, ele fez com 17 anos, e são dezenas de prisões desse cara, desse bandido, quanto mais, com 5 mil buchas de maconha, com 600 buchas de maconha, com 500 buchas de maconha, com cocaína, com crack, com duas pistolas 9 milímetros, crime de ameaça, de todas as formas, o cara tem um prontuário extenso, e aí, o que a gente depara com a decisão do STF ontem? Nós estamos descriminalizando o uso de droga. Na prática, quando o STF fala nós vamos descriminalizar o uso de droga, ou seja, o cidadão pode comprar a droga para usar, ele vai legalizar o tráfico, ele vai expandir o tráfico. Então, nós estamos vivendo uma situação surreal. Primeiro, como disse aqui o colega deputado, não é papel do STF legislar. A decisão de ontem, eles estão invadindo a competência do Congresso Nacional, porque quem pode tipificar conduta e prescrever sanção é legislador. Vou repetir, quem pode tipificar uma conduta e prescrever sanção é legislador. E, com detalhe, é norma geral abstrata, é lei votada por parlamento. Não é uma decisão de suas excelências. esse ministro Barroso, que hoje preside o STF, é o mesmo que disse aquela frase, perdeu o Mané. É o mesmo que disse aquela frase enquanto estava fazendo uma palestra dentro da universidade e quando foi apertado por estudante, ele foi apertado e falou, não, nós derrotamos o bolsonarismo numa demonstração assim, sem escrúpulo nenhum, sem nenhum, sem nenhuma preocupação da posição e do ativismo judicial, do ativismo político, o ativismo político, a prática política e de uma escolha de decisão, como foi, inclusive, a própria nomeação de Flávio Dino. Ali chega, sim, mais outro tapa na cara do cidadão. Imagine que as nossas forças de segurança, enxugando o gelo dia e noite, tentando prender o traficante, vem o STF e fala, olha, pode fumar, pode cheirar, pode fazer o que você quiser, porque não é crime e a polícia não vai te incomodar mais, porque depois que proferir a decisão, qual é o recado que eles estão mandando para toda a sociedade, ainda mais agora com a rede social, chega rapidinha a quem? Aos donos da boca, aos traficantes, como é o caso desse aqui. É lamentável que a gente tenha ministros do STF decidindo, primeiro, ao arrepio da lei, ao arrepio da lei, quando eu falo da própria Constituição da República, que separou a competência de poderes. Primeiro, ao arrepio. E o pior de tudo, contrário à posição do cidadão, o cidadão de bem, o pai de família, aquele que zela, mesmo aqueles que não são pai, não são mãe, mas tem irmão, tem irmão menores, tem criança dentro de casa, jamais queria que a Suprema Cor do país decidisse pela liberação do usuário. Porque sabe do impacto disso? Somente quem tem alguém na família, mesmo que distante, ou um amigo próximo que é viciado em droga, sabe o estrago que isso faz em toda a família. O pai e a mãe, então, não tem lugar. É um desespero completo quando você tem um viciado em droga. E o que eles fazem? Está liberado. Então, os traficantes vão deitar e rolar nesse país por conta de quem? Gente, não é uma decisão isolada. Lembram, durante a pandemia, o que o senhor Fachin fez? O Fachin proibiu as polícias estaduais de subir nas favelas cariocas como se ele pudesse. Porque polícia estadual não é subordinada a ministro, não é a juíza, desembargador, não é ministro do STF, é subordinado ao governador. Quebraram, mais uma vez, o chamado pacto. Pacto federativo, rasgaram a Constituição e, assim, eles montaram barricadas e barricadas durante a pandemia. Então, assim, é algo vexatório, é algo, assim, é difícil até de descrever em palavras o desserviço que membros do STF vêm prestando ao conjunto da sociedade. A presidência vai suspender os trabalhos por dois minutos para a conclusão aqui da elaboração do requerimento. Saludos, colega deputado. Aliás, quer assinar junto? Assina. Assina junto? Bom, presidência, considerando que os três deputados que compõem o coro dessa comissão vão assinar o requerimento, passo a fazer a leitura do seguinte requerimento. seletivo senhor presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, o GAECO, aos cuidados de sua coordenadora pedido por evidência para, em complementação ao requerimento de comissão 9466-2024, solicitar urgente prisão preventiva de Warley Ferreira de Souza, conhecido pela alcunha de Tim Maia, considerando-se o alto grau de periculosidade e o seu histórico de reincidência criminal, o qual agrediu a major PM, a AGS, no bairro Cabana, em Belo Horizonte, está vinculada à organização criminosa com atuação na capital e possui extensa ficha criminal, conforme se observa a seguir. Aqui nós estamos constando aqui os Redes, em dia 19 do 9 de 2016, tráfico de lixo de torpecentes, porte legal de arma de fogo, apreendidos 296 invogos contendo crack, 98 pinhos de cocaína e 29 buchos de maconha. Também Redes, datado de 14 de maio de 2023, tráfico de lixo de torpecentes, apreendidos 5.058 buchos de maconha. Também Redes, no dia 18 do 9 de 2022, tráfico de lixo de torpecentes, apreendidos um tablet de maconha e 6.120 buchos de maconha. Também Redes, na data de 11 de 8 de 2011, cumprimento de mandado de busca e apreensão de entorpecentes na residência de Warley Ferreira, Sousa, apreendidos um tablet de maconha e 38 buchos de maconha. Também Redes, no dia 27 do 4 de 2011, de ameaça. Também Redes, dia 28 do 4 de 2010, registrado como quadrilha ou bando e porte ilegal de armas. Também Redes, no dia 13 de maio de 2006, porte ilegal de arma de fogo, ainda quando o Warley era menor de 17 anos e um revólver e calipto 38 e munições. Também Redes, na data de 1 de 6 de 2008, tráfico ilícito de entorpecente, apreendido 3 papelotes de cocaína e 5 pedras de crack. Redes, datada de 11 de maio de 2010, porte ilegal de arma de fogo, um revólver e calipto 38 e munições. Também Redes, 27 de janeiro de 2023, ilícito de entorpecente, apreendido 660 buchos de maconha. Também Redes, no dia 20 de 4 de 2010, porte ilegal de arma de fogo, apreendido 2 pistolas 9mm e munições. Também Redes, no dia 13 de 10 de 2016, tráfico ilícito de entorpecente, apreendido 192 pinhos de cocaína, 50 buchos de maconha e uma porção de maconha. Também Redes, no dia 9 de julho de 2006, tráfico ilícito de entorpecente, ainda menor, Warley, menor de 17 anos, apreendidos 22 pedras de crack. Não fazendo esse requerimento, pedindo a prisão preventiva, porque esse cidadão, além de ter dado um tapa na cara de uma major, agora no dia 20 de 11, dentro do bairro Cabana, pertence à organização criminosa, agora, com mais informações, lá, do Comando Vermelho. Um vasto prontuário criminal, sujeito perigoso, uma ficha criminal extensa, e que não pode continuar solto, porque esse cidadão será a pessoa, esse bandido, quanto mais, será a pessoa que amanhã fará outras vícios. Portanto, é o requerimento para encaminhar para o GAECO. Em votação, requerimento, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam com o segundo. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata, encerra os nossos trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.